Estamos felizes gente, estamos felizes, a gente tá vivo, a gente tá bem, a gente almoçou graças a deus, a gente tem casa, a gente tem saúde, tem gente que comeu pastel, eu comi um pastel, hoje eu tenho tempo de almoçar direito, eu comi um pastel, eu comi macarrão, então tá tudo certo, tá tão mal aqui, tudo certo, hoje foi corrido, mas tá bom, porque a gente tá juntinho de você, quinta-feira, que delícia tá juntinho aí de você, muita coisa boa aqui no nosso programa, já já o Luquinha vai contar o que a gente vai pôr de presente aqui pra você também, mas antes né Pedrão, tem aquele nosso bate-papo, aquele momento pra gente refletir um pouquinho, momento que a gente gosta bastante de dividir com vocês, presta atenção, se você realmente confia em deus, absolutamente nada pode te derrubar, mas tem que acreditar de verdade, agora se você acredita naquela energia negativa de alguém contra você, que tão fazendo contra você, o que que vai acontecer, você está alimentando o mal e tá dando forças pra ele destruir sua vida, então dê forças pra aquilo que é negativo, foca na sua fé e no positivo, tudo se resolve e deixa com Deus, ele toma conta de tudo. Esse é o nosso toque de quinta-feira, Zóio Verde, que tá tão lindo Zóio Verde hoje, conta pra gente que tem no programa. Vamos lá só, a Polícia Federal indicia Lula por corrupção e Sobrinho é suspeito de esquartejar família. Participe do programa, tire as suas dúvidas pelo telefone, ao vivo, pelas redes sociais e se preferir o aplicativo Você na Bandivara. E os sorteios dos prêmios já estão chegando, então corre pra participar no Face, tem ingressos pra você curtir, conhecer Kinoplex no Varisso Shopping. Curtiu, compartilhou, já concorreu, fácil demais. Lembrar também que no Face tem uma bike pro seu filho ou filha no dia das crianças, presente da Condor Bike. Você só precisa curtir, compartilhar, escrever uma frase explicando por que aí que o seu filhão merece esse presente, tá? E no Instagram também tem prêmios, uma cesta com vários produtos da Polipat, pro seu bichinho de estimação. No nosso perfil você pode saber como levar pra casa essa cesta. E não acabou não, porque quem participa ao vivo pode se enganhar aí, levar pra casa um par de ingressos pra curtir o circo máximos. Claro que isso não vai ficar de fora, então bora participar e conversar bastante. Hoje o nosso papo é sobre dicas de saúde. E quem tem saúde tem beleza, né Luquinha? Quem tem beleza tem saúde. Pois é, muitas vezes as pessoas entendem a acne como um problema só de estética. É verdade. Mas será que tem alguma coisa ligada à nossa saúde também? Será que é doença? A acne, né? Eu não sei se é acne, se é espinha, ele vai explicar pra gente. Muitas vezes a gente acha que é problema só na adolescência e não é não. Quando aparece em adulto, o que pode ser? É hormônio, é estresse, é realmente a pele que tá indo embora. Ele tá aqui pra nos orientar, ajudar e acabar com esses problemas. A gente tá morrendo de saudade de São Paulo. É, sumiu. Não some não, doutor João Carlos. Doutor João, chega junto, doutor. Ele some, ele fica na capital. Pode não, gente. Coitado. A gente estuvo com vocês também. É, que é bom, doutor. Fica à vontade, por favor. Chega de São Paulo um pouco. Só um pouquinho, vai. Aquela poluição de São Paulo, né? É, doutor João saiu de São Paulo, tá aqui com a gente pra nos orientar. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade, porque já tá cheio de perguntinha aqui no Face, no WhatsApp. A dúvida é, quando a gente fala da chegada do verão, né? A gente começa a cuidar de tudo, que vai ficar a mostra. E a acne, ela não dá só no rosto. Ela pode dar em qualquer parte do corpo, doutor? É, a acne, ela tem um predomínio nas áreas mais oleosas. Então, geralmente é o rosto, o tórax e as costas. São as regiões mais frequentemente acometidas. O sol contribui para o aparecimento ou ajuda a secar? Então, algumas pessoas vão ter um desencadeamento de acne pelo sol, são alguns casos. Outras vão ter uma melhora temporária. O sol não é um tratamento para acne, mas o sol, como ele tem uma certa propriedade anti-inflamatória, imunodepressora, digamos assim, ela pode melhorar transitoriamente, mas depois a acne vai voltar. Quer dizer, eu quando tomava muito sol, Luquinha, que a gente foi criada em praia, né? No começo ficava um espetáculo, mas depois também parecia um maracujazinho estourado. É, então, eu vou pegar essa ideia do sol, só vamos dar um abração para o Paulo de Jambeiro e também o filhão dele, o Paulo Ricardo, que estão juntos assistindo a gente. Um beijo e abraço para vocês. Falando sobre o sol um pouquinho, doutor, que chega a primavera, tem a chuva, mas tem o sol também. Nossa querida amiga Cátia, aqui de São José, comentou o seguinte, que na adolescência ela teve muito problema de acne no rosto e que ela tomou muito sol e que ela tem manchas que não saíram até hoje só. E ela quer entender se essas manchas conseguem, essa mancha de acne, ela pode ser retirada de alguma maneira. Ela já está aí com uns 36, 37 anos, pelo que ela falou aqui, e isso ela adquiriu na adolescência. Tem como tirar ainda, doutor, ou não? Mancha muito antiga sempre vai ser mais difícil de tratar. Então, por isso que a gente fala, quando você tem alguma inflamação, seja acne qualquer, machucado, até queimadura, evita tomar sol, porque quando o sol fixa essa mancha, é bem difícil de tratar. Óbvio que a gente tem tecnologias novas hoje em dia, então eu acho que ela deve procurar ajuda sim, que ela pode ter uma melhora. Talvez não suma totalmente, mas ela consegue ter uma melhora com as novas tecnologias que a gente tem hoje. Hoje, aliás, a medicina, aliás, a tecnologia está um espetáculo para cuidar da nossa saúde, da estética. Agora, quando a acne começa a aparecer na idade adulta, a gente brinca assim, ah, estou virando jovem outra vez, é a puberdade. Pode ser algum problema mais sério de saúde, Luquinha? Pois é, a Lilian fez uma pergunta excelente aqui também. A gente quer se proteger do sol, mas de repente provoca até acne, se pode provocar acne ou não, usando o protetor solar errado. Excelente pergunta, já já a gente comenta com o doutor, mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. E a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula por corrupção. Ele é suspeito de favorecer a empreiteira Odebrecht com o empréstimo do BNDES. A gente deu essa notícia assim que saiu ontem. Hoje a gente vai ver os detalhes. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal de Brasília. Além de Lula, foram indiciados por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho da primeira mulher do ex-presidente, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e mais sete executivos da construtora Odebrecht. Um relatório da PF concluiu haver evidências de que Lula teria beneficiado a Exergia, uma pequena empresa de Taiguara Rodrigues, por meio da Odebrecht em contratos em Angola. Lula, segundo as investigações, também teria recebido recursos ilícitos para atuar na liberação de empréstimos do BNDES para as obras da empreiteira no país africano. De 2009 a 2015, Odebrecht pagou mais de 20 milhões de reais para a Exergia. Os investigadores suspeitam que seja propina, porque os valores foram transferidos sem a devida prestação dos serviços. O relatório é a conclusão da Operação Janus, iniciada em maio. O ex-presidente Lula já é réu em um processo pela Lava Jato aqui em Curitiba, junto com a ex-primeira-dama, Marisa Letícia. A ação investiga se o triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, que está em nome da OAS, foi na verdade concedido ao ex-presidente em 2009, sem que a transferência fosse formalizada. Pois é, e agora, viu Luquinha, por conta dessa confusão toda aí do BNDES, ele vai rever, o banco vai rever a forma de empréstimo para as pessoas e claro que o Instituto Lula, respondendo aí em nome do ex-presidente, negou todas as acusações. Conversar sobre o nosso trânsito aqui nas estradas que cortam a nossa região. Boa tarde, Daniela Lopes, da Band Vale FM. Algum ponto de lentidão nas rodovias aqui, querida? Olá, Lucas, muito boa tarde. Boa tarde, Solange, a todos aí no estúdio. Temos lentidão, sim, Lucas, na rodovia Presidente Dutra, na marginal sentido de São Paulo, ali próximo do acesso ao bairro Vista Verde, na zona leste de São José dos Campos, excesso de veículos por ali somente. Também tem outro pontinho de lentidão na Dutra, ainda na marginal sentido de São Paulo, só que lá em Guarulhos, próximo ao acesso ao bairro Cumbica. Então, atenção aí quem estiver indo sentido São Paulo. Já na Tamoios, Lucas, a gente não tem lentidão nesse momento. O tráfego segue normal, bem como nas outras rodovias que cortam a nossa região. Não temos pontos de congestionamento neste momento. Só atenção porque o tempo está um pouco instável. E principalmente nas rodovias que tem serra, como a Tamoios, Floriano Rodrigues Pinheiro e Oswaldo Cruz, pode haver neblina em alguns pontos e até garoa. Então, o motorista deve redobrar a atenção. Lucas? Obrigado, Dani. Excelente tarde a você, Solange. Pois é, Luquinha. Olhos em Brasília novamente. Em votação unânime, o Tribunal de Contas da União rejeitou pelo segundo ano consecutivo as contas do governo Dilma Rousseff. Foram dez irregularidades nas contas de 2015, entre elas as pedaladas fiscais que embasaram o pedido de impeachment. O TCU concluiu que o governo Dilma não cumpriu as leis que regem o orçamento anual. Agora, o parecer segue para o Congresso. Se lá as contas também forem rejeitadas, Dilma Rousseff poderá perder os direitos políticos. O Tribunal já decidiu inabilitar por cinco anos o ex-ministro da Fazenda Guido Mântega e, por oito anos, o ex-secretário do Tesouro, Arno Agostin. Os dois juntos ainda terão de pagar uma multa de mais de R$ 100 mil. Eles podem recorrer da decisão. O ex-ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e seu ex-secretário executivo e atual ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, ficaram livres da punição. Pois é, depois do impeachment, a ex-presidente teve os direitos políticos mantidos, só que com essa decisão isso pode ser revisto. Luquinha, tem gente perguntando aqui sobre a greve dos bancos. Quando vai acabar, a gente também quer saber, mas hoje ainda tem uma reunião e os bancos estão propondo um reajuste de 8% e pode ser que a greve acabe ainda hoje. Pode ser. Quanta gente está sendo prejudicada, né, Solange? Eu tenho vários amigos, eu mesmo já tive que fazer... A gente tem que mover mundos e fundos para conseguir pagar contas, né, Solange? Complicado mesmo. Bom, o tempo instável, como a Daniela comentou agora nas estradas, parece que vai continuar na nossa região e é o que a gente confere agora na nossa previsão do tempo, Santo Antônio do Pinhal a máxima de 21 graus, previsão de chuva aí durante a tarde e a noite. O mesmo em Bananal com a máxima de 30, um dia quente, Guaratinguetá máxima de 27. E aqui em São José dos Campos a máxima de 28, sol entre nuvens com chuva também, Ubatuba com a máxima de 28 e São Sebastião máxima de 29 graus. Lorena também tem possibilidade de chuva hoje, tanto que a temperatura pode cair bastante amanhã com chegando a máxima a 24 graus, céu totalmente encoberto, mas no final de semana é de sol entre nuvens com a máxima não variando de 25 e 24 graus, mas segunda-feira começa quente, a máxima chega a 28 graus, sem previsão de chuva para o começo da semana. E um brasileiro é suspeito de esquartejar a família e a gente já conta para você essa triste história e daqui a pouco também tem a continuação de mais um caso no Você Quer Justiça. No Você Quer Justiça de hoje nós iremos ver o caso da dona Adriana. A dona Adriana está com um problema há mais de 10 meses, que a imobiliária é confiança, a imobiliária pegou o dinheiro dela, troca de um imóvel e nada se resolve. A gente queria muito, São Luís, mas 90 dias a mais já e nada desse documento. Isso você verá já já aqui no Falando Nisso.